Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como é que vocês podem ver e alterar o vosso nível de serviço. O nível de serviço basicamente indica-vos aquilo que vocês podem fazer dentro da caixa direta. Se podem fazer todas as operações ou se podem só verificar o salto da vossa compra, as minhas movimentações. Vou só fazer aqui o login na minha área de cliente. Então, para eu ver o meu nível de serviço e alterar se quiser, eu vou aqui abaixo onde diz personalização, gestão, serviço, caixa direta, alterar, nível de serviço. Como podem verificar, o meu nível de serviço é o nível standard, que é o nível que me permite fazer todas as operações na caixa direta, seja transferências, pagamentos ou mesmo consultar os movimentos da conta. Para validar essas operações, eu utilizo o eixamento e a matriz. Agora, se eu quiser alterar, por exemplo, este nível para um nível mais simples, que é o nível da consulta, esta alteração é feita de forma imediata. Agora, se eu quiser alterar o nível de consulta para o standard, já implica que envie-me uma carta para casa para eu assinar e devolver ao banco. O nível de consulta, como podem verificar aqui nesta descrição, é um nível que permite apenas ver as movimentações da minha conta. Eu não posso fazer nem pagamentos, nem transferências com este nível de serviço. E é necessário validar com o SMS token apenas, não utilizar a matriz. Se eu, por exemplo, quisesse fazer uma alteração do nível que eu tenho para o outro, eu tocar nesta seta, seguir as instruções e já conseguir fazer então a alteração do nível de serviço. É tudo pelo vídeo de hoje, espero ter-vos ajudado. Até à próxima e tchau!